Tô cansado e agora eu botei uma meta na minha vida que é o seguinte, mano Se o cara dá uma declaração, eu respeito esse cara se ele faz alguma coisa Então vamos supor, vamos aqui botar uma suposição aqui do seguinte Ah, eu não gosto desse negão porque pra mim aqui tem racismo e racismo é isso, racismo é aquilo Os negros saem na rua e apanham, os gays saem na rua e apanham Aí eu só falo o seguinte pra esse cara correr, agora vai ser a minha meta de vida E chegar nesses caras e falar assim, beleza irmão, você acha que tá tudo errado? O que você tá fazendo? Tá ligado? Essa vai ser minha pergunta agora, eu não vou mais discutir, eu não vou mais passar o meu entendimento A minha pergunta só vai ser essa, o que você tá fazendo pra mudar? Certo? Se você declara que os negros estão sofrendo isso, beleza O que você está fazendo para a bendita próxima geração? É simples assim correr É os caras que não dobram nem a cama, bicho Não dobra nem a cama Não leva o lixo pra fora pra mãe Não leva o lixo pra fora, não leva E quer ser o revolucionário do mundo Então meu amigo, primeiro a atitude Muda sua atitude Muda sua atitude Acha que tá tudo errado? É igual os famosos socialistas de iPhone Tá ligado? Não, porque o socialista é da hora correr No socialismo é só alegria Beleza Onde tu foi passar as férias da última vez? Ah, eu fui... Na Disney Disney Ah, eu... Deixa eu ver seu telefone Que marca que é? Ah, é tal Ah, mas é porque eu tenho que me render ao capitalismo Ah, então toma no cu, cara Então você tá gostando É ou não é, Correia? Não Eu acredito que se o cara vive Vive como um socialista Eu aplaudo esse cara Ah, mas eu vivo como um socialista Beleza, qual a senha do Wi-Fi? Certo? A Elisa já matou o cara Qual a senha do Wi-Fi? O cara que é socialista Ele gosta de dividir É As coisas dos outros Tá ligado? A dele não É igual o técnico do Bahia Não é porque a gente vive uma sociedade Que é assim Não, beleza, irmão Você acha que a gente... Tá legal O que você tá falando? Na Bahia, o pior lugar O lugar onde o PT tá entranhado Certo? Escavizando toda geral lá E o cara Ai, porque é isso Estamos perdendo nossos direitos Estamos perdendo Que direitos Meu Deus do céu Que direitos Que direitos Eu sou o cara que ouviu Lá na prefeitura Que eu teria meu carro tomado Desse jeito Se você pegar a reciclagem da rua Nós vamos tomar seu carro Eu lembro até hoje Da vontade que eu tive de socar O cara que me disse isso Mas eu... Nós estamos tendo nossos direitos Ai, tenha santa paciência Eu acho que...